Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Ele pintou minha vida com o sangue derramador O maior pintor do mundo Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou minhas vestes com sua glória Ele pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o branco da santidade O maior pintor no mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou Posso filmar vocês cantando? Vamos cantar esse refrão? O maior pintor no mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor no mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E nasce e na tua está escrito